Fala, fala, galerinha! Eu sou Norberto, esse é mais um Elefante Literário, e hoje eu finalmente tô trazendo... Finalmente não, né? Porque a maratona acabou anteontem, mas eu tô trazendo aqui as coisas que eu li durante a maratona literária de inverno 2020. Porém, finalmente, porque faz parte das leituras de junho, e eu já lancei um vídeo com a primeira parte das leituras que eu fiz, que eu acho que foram sete ou oito leituras. Sete leituras, eu acho. Ou foram oito? Não sei. Mas aqui tá a segunda parte. Eu li durante essa maratona seis livros completos, dos sete que eu tinha colocado na TBR. Outro já tá um pouquinho mais da metade do livro, mas vamos lá pro resumo. O primeiro livro que eu botei na minha TBR pra ler foi esse aqui, Bunker, Diário da Agonia, de Kevin Brooks. Eu não lembro do desafio dele agora, na verdade eu não lembro de um desafio de quase nenhum, mas eu cumpri vários desafios. Ele é muito curtinho, muito fácil de ser lido. Eu não tinha lido ele até então, porque as avaliações que eu tinha visto na Amazon eram cinco estrelas ou era uma estrela, como eu já comentei, eu acho que no vídeo da TBR, da maratona. E isso me fez ficar com receio de ler, mas enfim, peguei. Foi muito bom, uma surpresa muito boa esse aqui. Eu não lembro se eu dei cinco estrelas ou quatro pra ele. A gente vai conhecer Linus, é o nosso protagonista, ele tem 16 anos, e um dia ele é sequestrado na rua. Tá andando lá pela rua, vai ajudar uma pessoa que teoricamente tá precisando de ajuda, só que essa pessoa sequestra ele e coloca ele dentro de um bunker subterrâneo. E ao longo dos dias que vão passando ele ali dentro, vão chegando novas pessoas nesse bunker, até ter seis pessoas no total, e a gente vai acompanhar o dia a dia deles ali dentro. A gente não conhece muito da vida do personagem, apesar dele dar um panorama bem legal da situação que ele tá vivendo atualmente, da família dele, mas eu acredito que isso inclusive não era o tema do livro, a proposta do livro. Era mais ver a convivência desses seis personagens ali dentro, ver como é que ele disse o desenrolar, como é que ia funcionar a relação entre eles e tudo mais. E eu gostei muito porque Linus é um adolescente, né? 16 anos é adolescente já hoje em dia, ou é mais que adolescente? Eu não sei dizer as categorias dos jovens aqueles, como se fossem muito velhos. Mas ele é um adolescente que tem atitudes que condizem com a idade. Ele é muito lúcido, muito consciente, muito coerente também no que ele faz, no que ele diz. E isso é uma coisa que é muito legal de ver nesse protagonista. Infelizmente, antes de começar essa leitura, eu peguei um spoiler muito grande do que acontecia no final. Se eu fosse você e tivesse interesse em ler esse livro, se tiver interesse, inclusive tem um link aqui no box de descrição por onde você pode comprar sem pagar nada mais por isso e ainda vai ajudar o canal, recomendo que leia Mente Aberta e vá seguindo o fluxo da leitura. Inclusive, esse spoiler que eu peguei não prejudicou a minha leitura, apesar de eu já saber o que ia acontecer. No final das contas, eu ainda fiquei muito surpreso com o livro e o final, o desfecho, foi muito impactante pra mim. E vamos de cinco minutos pra falar do primeiro livro. No final das contas, vai ter 30 minutos esse vídeo. O segundo livro que eu li foi O Menino Feito de Blocos, de Keith Stewart. Esse aqui se encaixou, eu lembro, no Desafio de Beatriz Paludeto, que é um livro que aborda transtornos mentais. Esse aqui, a gente vai conhecer Alex. Alex é o nosso protagonista, ele é o pai de Sam. Ele tá numa fase muito difícil no casamento dele, com Jodie. Ele meio que se separa dela, eles estão, enfim, revendo as prioridades dele, principalmente Alex, que meio que não tá focando muito na vida, não tá conseguindo estar presente dentro de casa para o casamento e pra Sam também. Então ele vai ter que rever muitas coisas na vida dele, principalmente com relação ao emprego, que tá numa situação bem difícil. Além disso, Sam, o filho dele, está no espectro autista. Isso acaba sendo muita coisa pra Alex lidar. E ele não faz por onde, inclusive, lidar da maneira correta com todas as coisas que estão acontecendo na vida dele. Apesar disso, ele tenta fazer parte, só que simplesmente não consegue. Daí ele vê que tá se afastando muito de Sam, o relacionamento dele está esfriando muito. E é então que ele descobre que Sam gosta muito de Minecraft. E é esse jogo que vai fazer meio que reunir as pontas soltas da família e fazer ele se aproximar um pouquinho mais do filho. Às vezes dá muita raiva de Alex, porque ele se alterna entre babaca, entre pai legal e entre personagem estúpido. Mas apesar dessas coisas, a gente vê a evolução dele ao longo do livro. E esse aqui foi um livro, com certeza, que foi capaz de me emocionar bastante. Eu fiquei, tipo... No final, obviamente, eu chorei, porque eu sempre choro. Mas é muito bonito, de verdade. Sempre é bom ver quando um personagem evolui muito ao longo da história. E ainda mais tendo essa relação muito sensível, né? Esse relacionamento muito sensível entre Sam e o pai. E a esposa, né? E aquele núcleo familiar. Então é um livro que vai deixar, com certeza, o coração aquecido. Que vai fazer você chorar, provavelmente. E assim como me fez, eu tô querendo chorar, minha voz chega, tá tremendo só de lembrar. Então é isso aí. O link tá aqui embaixo na descrição. Daí, depois de muitos anos, eu peguei pra ler Ladrões de Sonhos, o segundo livro da Saga dos Corvos, de Meg Stiefvara. Esse aqui tava parado na minha estante há muito tempo e eu tinha um receio de ler. Tanto que, no começo, quando eu peguei a leitura, eu tava meio perdido. Fui lendo, porque eu tinha colocado pra ler, mas tava um pouquinho perdido. Sem conseguir me situar direito na história. Eu acho que ficou assim, mais ou menos, até os 30% do livro. Daí, quando eu consegui me encontrar na história, lembrar um pouquinho das coisas que aconteceram antes, eu não consegui me conectar logo de cara também ao que tava acontecendo, mas isso aos poucos foi passando. Eu não tenho muito o que falar desse livro, assim, porque, enfim, falar sobre o segundo livro de uma série é provavelmente dar um pouco de spoiler. Só que aqui a gente vai ter as coisas que aconteceram no primeiro livro um pouco mais aprofundadas. É isso, eu acho que os personagens vão crescendo aos pouquinhos, mesmo que não seja uma coisa, né, muito exorbitante. Tem uma diferença, sim, entre o primeiro livro pra esse, apesar de não lembrar 100% do primeiro. Mas depois que eu acabei esse aqui, é como se ela fosse meio que sem explicar, explicando as coisas que aconteceram e meio que retomando as coisas de uma maneira muito sutil. E tem também a lição de alguns personagens aqui, como o Homem Cinzento, que é um personagem muito misterioso, que aparece, a gente não sabe muito da história dele, vai conhecendo aos poucos, e provavelmente ele vai ter algum papel mais importante nos próximos livros. Não sei o que esperar dos próximos, mas espero que pelo menos, né, mantenha o nível desse aqui, que não foi um livro perfeito pra mim, mas foi um que eu gostei muito. Eu gosto muito de todos os livros, né, tô gostando muito de todos até agora. Outro livro que eu tava muito ansioso pra ler e conseguir fazer leitura nessa maratona é Fique Comigo, de Ayobami Adebayo, com essa capa muito bonita. Ele foi eleito em 2019 o melhor livro do ano por vários jornais, incluindo The New York Times. E ele vai se passar na Nigéria entre o final dos anos 1980 e o começo dos anos 2000. E ele tem muitas referências, ele se passa, né, sob o plano de fundo de um golpe militar que aconteceu, e eu vou conferir essas informações pra passar tudo certinho aqui. Quando foi deposto, Shehru Chagari, e quem ficou no poder foi Mohamed Buhari. Além disso, uma curiosidade sobre a autora é que ela estudou com Shimamanda, que é a autora de Hibisco Roxo, que inclusive tem vídeo aqui no canal. E ela foi orientanda de Margaret Atwood, a autora de O Conto da Aya. Então daí você já espera, né, que ela tenha um cacifre lá em cima. Basicamente, aqui nesse livro a gente vai ter a história dessa mulher, Yejide, e do marido dela, a Kim, na Nigéria, passando por várias situações do casamento. E, enfim, é isso que eu posso dizer de uma maneira bem resumida, pra vocês não pegarem nenhum spoiler de jeito nenhum da história. Porque eu acho que vale a pena entrar nessa história de cabeça, sem conhecer muito, pra ir descobrindo as coisas conforme a história vai acontecendo. Pelo menos essa foi a minha experiência, eu não sabia nada, e foi muito boa. Na época dessa história, assim como acontece, inclusive, hoje em dia, em muitos lugares, a mulher era vista só como um acessório pra ajudar o marido. Ela era vista só como um objeto na casa, pra dar filhos ao marido, pra que a família não caísse em desgraça. E eles eram um casal jovem, quando decidiram se unir, e viver um casamento monogâmico, apesar de a cultura, né, de então ser poligâmica, né, os maridos, enfim, os homens podiam ter várias esposas. É muito interessante ver que aconteceu aqui, como acontece muitas vezes, na vida de muitas pessoas. Muitos dos conflitos entre o casal podiam não acontecer se houvesse uma conversa, se houvesse uma abertura maior entre as duas partes. Isso é uma coisa legal de ver aqui, porque a história vai meio que se construindo em cima disso, né. Vai tudo virando uma bola de neve, que quando chega mais pra frente, não tem mais como segurar. E uma das coisas mais bonitas e importantes que tem aqui nessa história, lá mais pro desfecho um pouquinho, é o significado do título Fique Comigo. Eu pensei, antes de começar a leitura, não é assim, fazendo conjecturas, que o título tinha alguma coisa a ver com o casal, que ia se separar, ia, sei lá, pedir pra o outro não ir embora e ficar, né, enfim. Mas não tem... é um pouco a ver, porque, enfim, é o relacionamento dos dois. Mas não tem muito a ver com isso, não. Se eu fosse você, eu lia. Recomendo muito. Foi um livro que eu realmente favoritei durante essa maratona, porque, inclusive, acabei de lembrar, que era o Desafio de Patrícia, que é um livro que você desconfiava que seria o seu favorito. E foi, de fato. Logo depois, eu li Enquanto Eu Não Te Encontro, de Pedro Ruas. Esse aqui é um romance gay que se passa aqui em Natal. Sobre dois jovens que vêm do interior pra cá, pra fazer faculdade. E um deles, eu acho que é Lucas. Mora num apartamento com o melhor amigo dele, Eric. E ele vive se lamentando, porque nunca se apaixonou, porque tem um namorado. Ao mesmo tempo que Eric tem um namoro recente, e tá dando muita atenção ao namorado, meio que deixando a amizade deles um pouquinho de lado. Daí, chega essa boate nova em Natal, a Titanic, na Praia de Ponta Negra, que é bem aqui pertinho, inclusive, de casa. Uns 10, 15 minutos de carro. Chegando lá, tem uma vibe meio destino, mistério, coisas desse tipo. Pra cima de Lucas, né? Ele fica meio sem entender, porque ele tá com um pensamento, desde cedo, de, tipo, encontrar o amor da vida dele. Será que vai acontecer alguma coisa inusitada nessa boate, nessa baladinha e tudo mais? E, de fato, acontece. Ele encontra lá a pessoa que provavelmente é o amor da vida dele, um francês chamado Pierre. E a gente vai acompanhar, na maioria do livro, né? Na maior parte, o relacionamento deles dois, ali, durante aquelas horinhas de festa. E no que é que tudo isso vai dar. Uma coisa que deu um toque muito legal pra história é a quantidade de referências, a cultura pop que tem nesse livro. É muita coisa, uma atrás da outra. E isso deixa a história muito divertida. Além disso, membros da internet estão presentes sempre. Quando eu vi Socorro Feirante no livro, foi o auge, junto de Leona Vingativa. E tudo isso misturado com divas pop e com elementos daqui de Natal, deram uma cara super particular pra história. Meio como se a gente fosse dando um passeio pela cidade, pelos pontos turísticos, ouvindo divas pop e vendo vídeos da internet. Inclusive, ainda mais nesse tempo de quarentena que a gente tá vivendo, me senti passeando pela Via Costeira, aqui em Natal, que é uma avenida que tem a beira-mar elevada. A gente vê o mar de longe, assim. Depende pra onde você tá indo ou de onde você tá vindo. E uma coisa que eu fiquei refletindo é se Lucas e Eric moram no bairro Latino. Provavelmente não, mas essa foi a construção que eu fiquei na minha cabeça sobre a moradia deles dois. Ou, Pedro, se você assistiu esse vídeo, por favor, me tire essa dúvida onde é que eles moram no bairro, porque eu fiquei tentando imaginar. Outro livro que eu consegui ler completo nessa maratona foi Onde a Lua Cai, de Alisson Patak e Owen Patak. Né? Esse aqui foi o desafio... Meu Deus, não lembro desafio nenhum. Mas foi pra ler um autor no mesmo nome que o seu. Meu nome é Alisson, então... Alisson. Enfim. É uma ficção histórica que acontece durante a Revolução Francesa. Na verdade, acontece três anos depois que começou a Revolução Francesa, né? Começa a história em 1792. Os reis, a monarquia, todos os poderosos, estão sendo todos perseguidos, mortos, enforcados e tudo mais. Inclusive, a guilhotina aqui é uma coisa super presente nessa história. A gente vai ver ela a todo momento. Jean-Luc é um advogado, né? Que vive com Marie e o filho num sótão lá em Paris. O emprego dele não paga muito bem. Ele aspira a sair daquele lugar com ela. Tem alguns planos pra isso. Mas, por enquanto, é isso que eles têm pra vida. Além disso, o André Vallier é outro personagem que a gente vai conhecer. E ele é capitão do exército francês. E tá à frente da batalha da França contra a Áustria. Em uma das guerras revolucionárias francesas. Depois do começo da Revolução ali, né? Ele tem um irmão que é Rémy. E eles são filhos de um monarca que foi pra guilhotina pouco tempo antes. Então eles meio que, hum, tipo, deixam de lado esse título. Meio que não falam pras pessoas. Inclusive, ele meio que chega a mudar de nome pra ver se consegue tirar o foco dele pra questão das origens. Em determinado momento, ele conhece André. Rémy e André, enfim. Conhecem Sophie, que é sobrinha de um general muito babaca. Que vai ser meio que o inimigo dele ao longo dessa história. E a história desses personagens de Jean-Luc, André, Rémy, Sophie, Marie. E todos esses, os bonzinhos da história, vão se encontrar, vão se misturar. E a gente vai entrar nessa história de cabeça e ver tudo que tá passando pela vida deles ao longo de muitos anos. Uma coisa muito legal desse livro é que a gente tem uma narrativa ficcional. Misturada com fatos que realmente aconteceram na história da França. E do mundo, né? Aqui, alguns personagens que a gente já conhece. Como Robespierre, Marie Antoniette, Napoleão. Tem parte nessa história. Inclusive, alguns aparecem bastante. E outros personagens que aparecem na história não são, assim, pessoas reais. Que existiram, de fato, mas são personagens inspirados nessas pessoas. Então, isso dá uma dinâmica legal pra história. Além disso, as cenas são muito bem descritas. Todas as cenas de batalha, nas guerras, as cenas de discussão. As cenas, inclusive, pelas ruas da cidade. Faz com que a gente se insira bem na história. Mas daí você vai ter, né? Lendo esse livro, que se acostumar com os saltos na história. Como são muitos anos, não tem como, né? Passar ano por ano. Então, de vez em quando, vai ter um salto de tipo Dois anos, seis meses, dois meses. Às vezes eu... No comecinho, na verdade, às vezes não. No comecinho eu fiquei um pouquinho perdido com isso. Eu sempre fico perdido com alguma coisa nas histórias. Mas depois me encontrei e foi super tranquilo. Porque, afinal, não tem como a gente, né? Passar a vida todinha da pessoa acompanhando. Tem que focar nos pontos importantes. Então, por isso, inclusive, né? Que a contextualização é uma coisa muito legal nesse livro. Inclusive, lá pro final, né? Lá na nota dos autores. Eles falam sobre um pouquinho dessa mistura entre ficção e realidade. Que foi uma coisa que ilustrou muito mais a história que a gente, no caso eu, tinha acabado de ler. Esses foram os livros que eu terminei de ler. Daí eu comecei a ler faz... Hoje? Faz três dias já que eu comecei a ler. E tô lendo muito devagar. A Quinta Estação, de N.K. Jameson. É um livro de fantasia. Pelo começo, assim, se eu posso dizer alguma coisa, É que ele não tem muitas coisas mirabolantes. Apesar de ser um mundo completamente novo, Eu penei pra poder começar a me situar, Porque são muitas informações novas mesmo. Classificação de pessoas, mundos, sociedade, Os costumes das pessoas. E a gente vai conhecer, principalmente, Eu acho que são três personagens principais, ou são quatro. Que a gente vai alternando entre essas personagens ao longo dos capítulos. Eu não tenho como falar muita coisa agora, Porque eu acabei de chegar perto da metade. Só que eu tô gostando muito, Apesar de eu tô fazendo a leitura bem pausadamente, Bem no ritmo tranquilo. Essas foram as minhas leituras da ML 2020. Com certeza esse vídeo ficou imenso, Porque já é o terceiro arquivo de vídeo que eu gravo aqui. Cada um tem 15 minutos, então já vai em quê? 45. Se você se interessou por algum deles, Vale lembrar que o link tá aqui no box de descrição. Se ainda não se inscreveu no canal, Chegou aqui por agora, E assistiu o vídeo até aqui, Se inscreve, clica no sininho pra receber as notificações. Fica ligado em tudo que tá acontecendo por aqui, Que em breve tem vídeo novo. Valeu!